Nesta quarta, nas novelas da tarde do SBT. O Rogério me beijou. Te beijou. A aproximação gera dúvidas. Eu estou achando que o senhor tem muita chance de conquistá-la. Será que algum dia ela vai se apaixonar por mim? O clima fica tenso. Mas como é possível o Marquinho ter desaparecido? Já procurei por todo lado, patrão, e nada. Nesta quarta, 5h15 da tarde. Marquinho, cadê você? A que não podia amar. Marquinho, cadê você?